Moni CD, aqui só toca lança Não pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peixe, vai dormir com o ricardão Vem! Oh, 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 oh O cachorrão chegou Palvinha, se prepara que eu vou te dar amor Oh, 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 oh O cachorrão chegou Gostoso, safado, doido pra te dar Oh, 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 oh O cachorrão chegou Palvinha, se prepara que eu vou te dar amor Oh, 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 oh O cachorrão chegou Gostoso, safado Vem, menino Moni CD, aqui já tem Seara Para o parceiro Wesley Parceiro negro do Arrocha Para o parceiro Ibarco Equipa do avião Estou bom, menino Paredinha 3, vira Para o parceiro Ronaldo assim, ó Tá tudo organizado, hoje a noite vai rolar Tem drive atualizado Pizeram pra ela dançar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peixe, vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixone que eu não sou de compromisso Figurinha no meu ar Pode crir, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede, é peixe, vai dormir com o Ricardão Vem, oh, 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 oh O cachorrão chegou Galvinha, se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou Gostoso, safado, noido, pra te dar Oh, 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 oh O cachorrão chegou Galvinha, se prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou, gostoso, safado, doido de pó Vai menino, vai menino Só quem não sai com a tia que pisar de menino Para o parceiro com o Antônio Brito, Carreta os britos Vai gravando o parceiro, mas vem cedês Só quem não sai com a tia que pisar de menino Carreta, moça, fludinho, gestorão menino Olha o solinho, olha o solinho Olha o parceiro Henrique Cantor, porra da HF, essa é sua meu filho Essa aqui vai trocar no salão Olha o parceiro Tonto, Antônio Brito, Carreta os britos Vai lá em paredão Meu parceiro é o São Júnior Unicidê Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zinar, descer no chão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zinar, descer no chão Preste atenção novinha no que eu vou ensinar Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão O Kika, Kika, Kika com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Olha o parceiro do do paredão Estourou menino! Olha o seu equipador, estamos juntos Para o parceiro Ramon do Corte Para o parceiro Boyzinho Motos Estourou menino! Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zinar, descer no chão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zinar, descer no chão Preste atenção novinha no que eu vou ensinar Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Olha o parceiro Wesley C.D. Mone CD, aqui só toca lançamento Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, Kika, Kika bate com o bumbum no chão Kika, 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 Kika bate com o bumbum no chão Mone CD, de Zezinho, Teará É, tão chegando, meu filho Isso aqui é doceco, ó, tinha cruzado, hein, menino Nós vamos pra toda a graça da equipe, o CDC Pra ser genivão, tamo junto, meu filho É nóis, vai E assim, ó Eu desci, se liga, galera, o desmantelho tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quente intrigada, dois atolamos Meu parceiro é o São Júnior Eu desci, se liga, galera, o desmantelho tá chegando Olha que aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quente intrigada, dois atolamos A barraquinha, quatro dias de chibata Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, eu desci, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Joga pra cima, joga pras cabeças, menino Vem menino Cachaça, requenga, cachaça, requenga, menino Cachaça, requenga, menino A dala, os outros parceiros, masim do bar No outro de encontro, tamo junto É nó, não, filho Bora, parceiro, dedê Bora, parceiro, bag, cachorro Bora, parceiro, Gabriel Macedo Tô, menino Vem menino Vem menino Vai fazer também Moisés Moisés DJ Jardim Ceará Eu disse a atenção mulher Sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção que meu swing eu vou saltar Atenção mulher Sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção que meu swing eu vou saltar Adolita, Adolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolita, Adolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolita, Adolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolita, Adolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Meu parceiro Helio Teclas é o nome do garoto Vem menino Eu passei com o Gil Morto, tamo junto Bora parceiro São João, bora Thomas, Cristiano, bora Giovana Eu disse, atenção mulher, sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum, sei que tu vai gostar Desce a atenção que meu sorrigo eu vou soltar Atenção mulher, sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum, sei que tu vai gostar Desce a atenção que meu sorrigo eu vou Adolita, adolita Desce, desce, desce com a mocinha na cabeça Adolita, adolita Desce, desce, desce com a mocinha na cabeça Adolita, adolita Desce, desce, desce com a mocinha na cabeça Adolita, adolita Desce, 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 desce Manda alusão pra toda a galera de São Paulo Bora com o parceiro Waldo Bora com o parceiro Fabinho Estou bem bem O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro